A influenciadora Thaís Carla gravou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira para negar que teve um vídeo íntimo viralizado na internet. Através dos stories no Instagram, a dançarina disse que viu o nome dela como o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, e se assustou com a motivação para isso. Outra coisa, não sou eu no vídeo, dá para ver nitidamente, gente, não aparece meu rosto, nem a minha estatuaire, não aparece nada, sou uma pessoa gorda transando. E qual é a problemática disso tudo, gente? A gordofobia que está instalada, ela está restaurada na cabeça das pessoas. As pessoas sentem nojo, ai eu queria desver isso. Ai, por que esse horror ao corpo gordo? O corpo gordo não pode sentir prazer, ele não pode ser um corpo desejado, por quê? Quem disse que não pode? Fique aí o questionamento, mas com a tristeza de muitos, não sou eu, poxa vida. E se fosse, meu amor, eu estaria transando lindamente, gostosa e maravilhosa. E você que sofra com isso. E você que sofra com isso.